FALANDO DE GUERRA Desfile aéreo em Moscou, 75 anos do dia da vitória. Olá pessoal, aqui é a Dalila Verão quem fala. Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Música Antes de irmos à notícia principal, vamos relembrar o que aconteceu 75 anos atrás. No ano de 1945, exatamente nesse dia, 9 de maio, a União Soviética celebrou o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. Então, todos os anos, neste dia, é comemorado na Rússia com o tradicional desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, a capital da Rússia. Logo após o fuzilamento de Benito Mussolini e a morte do ditador Adolf Hitler em Berlim, foi finalmente tido como fim da guerra. Desde o princípio da guerra, seis anos antes, com a invasão da Polônia pelas tropas alemãs, estima-se que cerca de 50 a 80 milhões de vidas foram perdidas em campo de concentração. A Alemanha, enfim, confirmou sua rendição à União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos, marcando o fim oficial da guerra na Europa. O Japão acabou por se render somente em setembro. Sendo assim, os aliados concordaram que no dia 9 de maio seria o dia de comemoração. No entanto, os jornalistas do Ocidente lançaram a notícia da rendição alemã antes do previsto, assim precipitando as comemorações para o dia 8 de maio. Todavia, a União Soviética manteve a data 9 de maio, e é em razão disso que no fim da Segunda Guerra é conhecida como a Grande Guerra Patriótica na Rússia e em outras regiões da antiga União Soviética. Agora vamos, enfim, para a tão esperada notícia. Rússia realiza desfile aéreo com 75 aeronaves diferentes, enfeitando os céus de Moscou, em celebração ao dia da vitória. Apesar da atual pandemia no mundo, as pessoas ainda continuaram animadas para celebrar os 75 anos da vitória sobre a Alemanha nazista. Durante o desfile, cada aeronave representou um ano que passou desde o dia 9 de maio de 1945. Este ano, a Praça Vermelha não contou com o tradicional desfile com os veículos militares, como os tanques de guerra. No entanto, a comemoração foi garantida da seguinte forma. Logo de início, um helicóptero de transporte MI-26 abre a comemoração, acompanhado seguidamente de helicópteros MI-8MTSH. Em seguida, helicópteros de ataque MI-35M, outros 5 K-52 e mais outros 5 MI-28N. Já os aviões serão encabeçados por uma aeronave de reconhecimento A-50U, acompanhada por 3 aviões IL-76MD, também acompanhada por bombardeiros TU-96MS, TU-22M, TU-160 e um avião tanque IL-78. Em seguida, virão bombardeiros e caças leves de modelo MI-29SMT, SU-24, MI-31K, portando mísseis hipersônicos Kinzel e os novíssimos e meu caça favorito, SU-57. Também com uma formação de SU-34, SU-35S, SU-30SM e também caças das esquadrilhas de acrobacia aérea, Huskvichazi e Street-T, juntamente com aviões SU-25. E então, pessoal, é uma grande de uma comemoração, não acham? Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem o vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!